O documentário registra a mudança dramática na rotina do tribunal. Da noite para o dia, o prédio, sempre cheio e movimentado, parou. Como parou quase tudo nos piores anos da pandemia do coronavírus. Eu considero a pandemia causada pela Covid-19 um período mais dramático da humanidade. Eu considero mais dramático porque aconteceu num período de comunicações globais, de comércio global, de intercomunicações e movimentações globais. Essa pandemia aconteceu na China num dia, no outro dia ela estava acontecendo no outro lado do mundo. A pandemia exigiu que as pessoas mantivessem o distanciamento social. As instituições, as pessoas tiveram que manter esse distanciamento e as empresas tiveram que fechar as portas. Se tiver que definir em uma palavra, eu diria que a pandemia lá em casa foi enlouquecedora. Os momentos mais difíceis, ter que fechar o tribunal, ter que proibir essa presença, essa circulação, esse encontro das pessoas aqui. Isso foi muito traumático naquele momento, era algo inimaginável. Era muito triste andar por esses corredores totalmente vazios, onde antes fervilhava de movimento de pessoas, de servidores, de advogados. E ver aquilo ali tudo vazio, aquilo ali tudo parado. À medida que a pandemia foi piorando e se prolongando, o tribunal teve de reagir e voltar a funcionar da maneira possível. Nós estávamos todos muito ansiosos com o retorno. E o retorno ainda não era possível à época. A solução encontrada foi fazer a audiência telepresencial. Então, tinha aquela dificuldade, aquela ansiedade em se saber se iria funcionar ou não para processos, né? Para ouvir testemunhas e partes. Nós limitamos a pouquíssimas áreas a atuação presencial, proibimos a atividade presencial no tribunal e, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande com dotar de mecanismos ágeis de acesso à informação por todas as pessoas. De que maneira é isso, né? A intensificação, a criação do uso de ferramentas tecnológicas para a gente poder fazer nossas reuniões, as deliberações por meio de videoconferências, por exemplo. Ele conseguiu unir as medidas sanitárias com o menor prejuízo possível, com a celeridade processual. Passados aqueles primeiros dias, acho que o mundo inteiro ficou perdido, o tribunal adotou medidas bem eficazes. E, mais importante que isso, ele foi muito acolhedor, muito compreensivo através de seus servidores, através dos juízes, dos embargadores, com os advogados e com os jurisdicionados em si. O setor de tecnologia do tribunal, chamado de STI, teve muito trabalho. A gente tem uma média mensal de atendimento na STI entre 900 a 1.000 chamados MEIs. No mês de março de 2020, a gente teve mais de 1.700 atendimentos. Então, isso representa um aumento de mais de 70% de atendimento em dias, em meses normais. A maior parte dos servidores passou a trabalhar de casa. Não foi fácil para ninguém e muito difícil para alguns. Eu passei a trabalhar à noite e ele trabalhava de dia. Então, a única coisa que deu certo, a gente tentou várias coisas. Só que as crianças não entendiam que eu estava em casa e eu não estava disponível para elas, né? Um bebê de 11 meses, ele olhava para mim e ele queria mamar o dia inteiro. E eu, de 4 anos, ele queria que eu brincasse com ele o tempo todo. E eu precisava produzir. O tribunal não parou nenhum dia, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas foram para casa, forçadamente, pelas normas sanitárias, a pandemia de Covid trouxe um momento de muita ansiedade, muito medo. Medo real, né? De perder pessoas queridas. No auge da pandemia, o TRT Goiás decidiu doar mais de 12 milhões de reais, dinheiro de multas trabalhistas, no combate à Covid e ajuda humanitária. Uma parte desse dinheiro, por exemplo, foi usado na compra de usinas respiratórias. Nós tiramos 1 milhão e 200 mil reais e doamos, através de uma parceria do Ministério Público e da Justiça do Trabalho, e doamos para a construção dessas usinas, que foi, assim, primordial, né? Veio numa hora super necessária. Então, foi uma participação da Justiça do Trabalho para ajudar as vítimas da pandemia. Mesmo com tanto esforço e cuidado, dezenas de servidores ou usuários do tribunal acabaram vítimas da Covid. Muitos morreram e vários escaparam, mas depois de muito sofrimento. Fiquei 26 dias na UTI, né? Em estado gravíssimo. Tive mais de 90% de comprometimento pulmonar. Tenho certeza que, assim, Deus me queria de volta aqui, porque foi muito desafiador. Por insistência da família, eu fui fazer o exame do teste Covid, no auge, né? No pico mesmo da doença, dos hospitais totalmente cheios. E aí, eu fui até o hospital, que já sugeriu que eu me internasse imediatamente, né? Chegou um momento que eu não tinha um grama de músculo no corpo, né? Não tinha um busco no corpo, as costas vermelho vivo, descaras. Não tinha feridas por todo lado das minhas costas. E aí, eu acho que foi uma providência divina, né? O tempo todo, eu sentia a sensação de morte. O tempo todo. Então, eu tive... Mas eu tive muito... Eu não posso negar que eu tive muito apoio dos médicos, das enfermeiras. Me ajudou demais. Muitas vezes, eu pensava que eu não voltaria pra casa. Muitas e muitas vezes. Então, realmente, foi... Devastadora na minha vida. Eu levo isso até... Eu trago isso até hoje comigo. A pandemia nos deu um tapa na cara. Mostrou que não somos nada. Mostrou que a vida é um suspiro. Aos poucos, a pandemia foi enfraquecendo, depois da vacina, e o tribunal voltou ao trabalho normal. Graças à ciência, muitas pessoas aqui permanecem, podem continuar suas vidas. Era seguro voltar e era necessário voltar. Da experiência de quase três anos, ficaram as perdas, a dor, a solidariedade e um jeito novo de conduzir a justiça. E um documentário. Essa nova geração, ao tomar conhecimento do que foi feito, foi adaptado nesse período, ficará pensando, poxa, eles tiveram que se reinventar. Então, esse é o legado que nós deixamos pra eles. Todos nós nos vimos impedidos de circular, normalmente, de ir para o trabalho. Nós tivemos que reinventar. Isso aconteceu ontem, em termos de história. É isso aqui, o estalar de dedo, piscar de olhos. O que vai acontecer daqui, por exemplo, 30 anos, 50 anos, 100 anos? Graças a Deus, nós estamos aqui pra contar a história.